o gratuito obrigatório de propaganda sob responsabilidade dos partidos políticos e dentro de dez minutos voltaremos com a nossa programação. Amigos e amigas de Rorainópolis, aqui quem vos fala é Zé da Dez, sou candidato a prefeito pelo município de Rorainópolis e valorizando as mulheres. A minha vice é doutora Roseli, meu número é quarenta e três. Meu nome é Roseli, junto com Zé da Dez, queremos construir uma Rorainópolis digna para todos. Nosso número é quarenta e três. Partido Verde. Com alto astral começa agora o programa do nosso prefeito Leandro sete sete. Ele é amigo forte e competente. Leandro, o prefeito da gente. Sete, sete, pra o que der e vier. Leandro, o prefeito é o que o povo quer. Nas ações de enfrentamento à pandemia da covid-dezenove, Leandro Pereira atuou com muita seriedade. compromisso para combater a propagação do novo coronavírus. Entre as principais ações estão a formação da equipe técnica da covid, compra de medicamentos para o tratamento da covid, testes rápidos, kits de proteção e higiene, disque saúde, mudança nos fluxos de atendimentos das UBSs, com horário estendido até as dezenove horas. UBS Doutora Iandara, exclusiva para atendimentos da covid, farmácias funcionando sete dias por semana, instalação de barreiras sanitárias e equipe de fiscalização. Em uma forte parceria com o governo do estado, para reforçar e melhorar os atendimentos no hospital estadual, o Tomar de Sousa Pinto. O prefeito Leandro disponibilizou profissionais de saúde para o setor da covid, dando suporte integral aos pacientes, tendas para a área externa, um autoclave, medicamentos, alimentação, produtos de limpeza, além de camas para melhor conforto. Através destas ações, centenas de pessoas foram tratadas aqui mesmo no município de Rorainópolis, evitando muitas remoções para o HGR da capital Boa Vista. Houve um alto índice de cura, proporcionando mais segurança para a vida das pessoas. Assim, o Leandro mostrou seu compromisso com a saúde e comprometimento com a população de Rorainópolis. O prefeito de Rorainópolis, no auge do início da pandemia, né, a nós a direção os procuramos para que possássemos fazer parcerias para enfrentarmos melhor essa situação pandêmica, né? E prontamente ele abraçou a causa, nos disponibilizou para o hospital tendas, nessa tenda a gente, a gente, pra gente fazer o melhor acolhimento da população, um acolhimento inicial lá fora da unidade, nos disponibilizou também profissionais, fisioterapeuta, médico, nutricionista, além de toda, todo o suporte necessário para manter esses profissionais dentro do hospital. Meu nome é Kleber, eu sou médico aqui do hospital Tomate Souza Pinto, apresentamos o projeto que foi muito bem recebido pelo prefeito, que deu todo o apoio para que a gente pudesse desenvolver e dar início a esse projeto, que veio a ajudar muito Rorainópolis no enfrentamento da pandemia e, assim como o Estado também recebeu, nos recebeu muito bem, nos acolheu e, juntamente, fizeram esse acordo que trouxe aí benefício para a população. Fizemos um aparelhamento do hospital, tanto como funcionários, como com materiais, medicações e aí a gente queria agradecer ao prefeito por esse apoio e dizer que o quanto foi fundamental essa participação da prefeitura e que ajudou, trouxe esse benefício para a população. Quero dizer que eu fui um dos, né, que contraí esse vírus da Covid, viu? E, graças a Deus, em tempo, eu procurei o hospital, procurei o posto médico municipal e, do posto médico municipal, fui atendido duas vezes e, cada dia que passava, eu estava sentindo, né, reações piores e fui indicado a ir ao hospital e, graças a Deus, quando cheguei no hospital, fui muito bem atendido, primeiramente, pela equipe médica, né, que já, de imediato, me examinaram e já me levaram lá para o interior do hospital e já fui fazendo tudo que era exames necessários de pulmão, essa coisa toda. Então, o que eu tenho a dizer a informar essa população é que, graças a Deus, essa pandemia chegou aí dessa, dessa forma, né, mas, graças a Deus, nós estávamos com pessoas que tinham amor a gente, que tinham amor ao povo e ao município. E eu quero aqui, em primeiro lugar, para terminar, agradecer a Deus, né, quero agradecer a toda a equipe médica, na pessoa do doutor Kleber, né, e na parte das autoridades, eu quero agradecer ao meu prefeito Leandro, né, que aí está e deve continuar. Vote sete sete, Leandro Pereira. O trabalho tem que continuar. Termina agora o programa da coligação para Rorainópolis seguir em frente. Solidariedade, NDB, Podemos, PL, Patriota, PSDB, Cidadania, Republicanos, PROS, PSB, PT. Amanhã nos encontramos nesse mesmo horário. Até mais. sete sete sete, tal que der e vier, Leandro, prefeito, é o que o povo quer. Ele é amigo, forte, competente, Leandro, o prefeito da gente. Sete sete, tal que der e vier, Leandro, prefeito, é o que o povo quer. Começa agora o programa da coligação para melhorar, tem que renovar. Cinquenta e cinco, cinquenta e cinco. Partidos PSD, DEM, PDT, PP, PCdoB, PRTB e PSC. Vote cinquenta e cinco, doutor Átila para prefeito. O jeito que está não dá mais pra ficar, agora é do jeito da gente. Existe um novo amanhã, amanhã, pra quem quer fazer. Vote cinquenta e cinco, doutor Átila para prefeito. Oi, gente, começa agora mais um programa Átila cinquenta e cinco e hoje você vai conhecer mais algumas propostas do nosso futuro prefeito e ele como um homem estudado e médico sabe da valorização que precisa ser dada para a educação da sociedade de Rorainópolis e é exatamente sobre isso que ele vai falar hoje. Fala, doutor Átila. Olá, amigos e amigas, hoje vamos falar de um dos temas mais importantes de nossas vidas. Com a educação, podemos trilhar novos caminhos. Gente humilde e de poucas oportunidades também podem vencer. Isso aconteceu comigo, filho de gente humilde que teve a oportunidade e determinação de poder estudar. Peço aqui a oportunidade de poder cuidar junto com você, a educação dos seus filhos. Sou professor e sei como fazer. Iremos implantar a disciplina, a ordem, a moral desde o início dos estudos, orientando seu filho no melhor caminho. Iniciaremos a adesão da escola cívico-militar, que já é um projeto do Ministério da Educação, onde desde dois mil e dezenove já poderia estar sendo implantada em nosso município. Infelizmente, nada foi feito. Irei implantar uma cozinha industrial na sede para produzir merenda escolar de qualidade, onde você, papai e mamãe, poderá fiscalizar de perto, junto com nossa nutricionista, o que seu filho estará consumindo na escola. Uma merenda escolar com tempero de casa, produzida e comprada aqui no nosso município. Colegas professores, sua equiparação no plano de cargos, carreiras e salários é nossa obrigação já no primeiro ano de gestão. Não podemos mais ver o dinheiro do Fundeb sempre mal aplicado. Iremos direcionar o dinheiro para seus devidos fins, que são vocês, colegas professores. Vamos incentivar o estudo de especialização, mestrado e doutorado. E você, de faculdades particulares, do nosso município de Rorainópolis, faremos convênios, onde você, amigo servidor, poderá fazer sua graduação, com incentivos e descontos auxiliados pela Prefeitura. Iremos construir quatro novas creches e escolas, na sede Nova Colina, Jundiá e Martins Pereira. Seu filho vai estudar em local limpo, bem estruturado, escola nova, não mais em galpão de firmas. Me dê a oportunidade da mudança, sei que sou capaz de fazer o melhor. Vamos juntos. Vote doutor Átila, cinquenta e cinco. Vote cinquenta e cinco. Doutor Átila para prefeito. Ouça também o que diz o nosso futuro vice-prefeito Márcio da Alba. A educação em nosso município precisa melhorar. Mais escolas, melhorias no transporte escolar, merenda de qualidade e apoio aos profissionais da educação. Queremos que os nossos professores escolham o gestor da pasta de educação e que possamos ter uma educação participativa por professores e pais de alunos. Sou o Márcio da Alba. Vamos juntos lutar por uma educação de qualidade. Vote cinquenta e cinco. Tô com doutor meu povo, tô com doutor meu povo. Doutor Átila, peça, já tá na boca do povo, pra prefeito. Hora e nós vota. Doutor Átila, peça, vice, Márcio da Alba, é cinquenta e cinco. Átila, cinquenta e cinco, prefeito. E Márcio da Alba, vice, para a renovação de nosso município. Vote cinquenta e cinco. Doutor Átila, para prefeito. Horário. Jesus.